Indie Glooblo 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 Sobre o sol, sobre a blusa, os músculos másculos dizem respeito A quem por direito carrega essa terra nos ombros com todo respeito E a deposita cada dia num leito de nuvens suspensos no céu Tornando-se seu abrigo, o seu cardião Seu amigo, seu amante Indigo Blue Indigo Blue Indigo Blue